Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Imagina só se ele fura essa bola. Chutão para frente. Preferiu regular em vez de...